Era só moleque, só eu de menina, acabava a aula da escola e era campo. A mulher tem que ir para a cozinha, a mulher tem que lavar a louça, sabe? Muito, já ouvi muito isso. Os meus pais, eu não tenho o que reclamar em relação a isso, que eles sempre me apoiaram. O futebol não é só um esporte, ele te oferece muita coisa que você vai colher na vida. Ele dá o fruto para você e você vai colher um dia aquilo. O que a gente está vivendo hoje no país, a gente nunca viveu antes. Então houve sim um avanço e a ideia é avançar mais. O que a gente está vivendo hoje no país?